Lá vai meu coração É isso, é isso, é isso, vamos assim Que beleza, que beleza Que beleza, grande guio O nosso destino é ser onça A criação do mundo a encantaria Que o velho Deus Supremo fez brilhar Viver é metafórica, preocupa agia Herança da visão do Pinambá Sumiu a peça de Maíra Tão soberano É a onça que se hospeda em cada ser humano O caos fez a dor navegar Carrangas rugem no mar Fantasmas atracam no cais da aldeia É aí que com a nascida o firmamento foi reinar No infinito fã já se foi namorar Que engravidarás de amor clareia Rucum, genifá, tinge o corpo brasileiro Somos todos uma tribo sob a luz desse cruzeiro Barca, chocha, maniurás, loja, jaras, para mim Frutos nativos da mesma raiz Rucum, genifá, tinge o corpo brasileiro Somos todos uma tribo sob a luz desse cruzeiro Barca, chocha, maniurás, loja, jaras, para mim Frutos nativos da mesma raiz É corpo de caboclo, verso de cordeiro É corpo e barroco, som de menestrel Na arte nordestina, patente nacional A onça é sua zona entidade amorial O corpo de Amazelina Debora a maldade e a ingratidão E o samba em branco germina A rosa vermelha da libertação Bate o cajado nesse chão Oh, oh, luar Pra fazer revolução Iluminar Mergulhei na grande rio Correguiça de paixão Lá vai meu coração Bate o cajado nesse chão Oh, oh, luar Pra fazer revolução Iluminar Mergulhei na grande rio Correguiça de paixão Lá vai meu coração A criação A criação do mundo a encantaria Meu velho Deus supremo fez brilhar Iberê nessa flor e cantou com magia Herança da versão do Pinambá Surveu a luz de maria E a Deus soberano É a onça que sois que a Deus tem o mar Iberê nessa flor e cantou com magia A roca esrugem no mar Fantasmas atracam no mar Estão com a mulher E aí E por assim no firmamento foi reinar O infinito com Jacir foi namorar Que engravidar Que engravidados da Diabó Que é o Diabó Que é o Diabó A roca é o Diabó A roca é o Diabó É povo de caboclo, versos de cordeiro É povo de barro, sul de menestrel Na arte nordestina, patente nacional Aonde é sua sua entidade amorial O povo de alma felina Debora a maldade e a ingratidão E o samba em pranto germina A rosa vermelha da libertação Bate o cajado nesse chão Lua, bravo de emoção Ilumina, regulei na grande rio Por meio de firma de paz Lá vai meu coração Bate o cajado nesse chão Lua, bravo de emoção Ilumina, regulei na grande rio Por meio de raça de paixão Lá vai meu coração Bate o cajado nesse chão Oh, 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 oh Pra trazer revolução A mão da churro de fúria É mulherada de rio Comenca de paixão Lá vai meu coração A criação do mundo encantaria É isso, que beleza Tiraram onda, hein? Tiraram onda, hein?